E aí galera, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês os novos comandos que tem no jogo Que foi lançado dia 9 de junho Só para PC Esses comandos não podem ser utilizados no celular Apenas em computadores, então eu vou mostrar para vocês O primeiro comando que temos aqui é o Skycam Que é praticamente uma câmera que observa toda a Helm É... De longe Vocês podem ver aí A Helm ficou totalmente Pixelizada Um gráfico bastante... Como posso dizer isso? Um gráfico bem estranho Parece Bedrock de Minecraft Ficou um gráfico bem ruim Tem que admitir, cara Está horrível esse gráfico aqui Com a Skycam Tudo É... Bem... Estranho, né? Primeira vez que estou vendo aqui que vocês também sabem Essa Skycam aqui eu não tinha visto antes Eu fiquei sabendo agora da... Da Skycam pelo... Pelo... David Então olha aí David pela... Indicação E mostrar aqui Agora vou mostrar aqui também outro comando que é o Skycam 1 Skycam 1 Que é... Tipo Skycam só que... Uma visão muito mais... É... Minuciosa Que eu posso dizer Muito mais... É menor de... De uma escala menor Dá pra ver um pouco melhor as coisas Assim... Porém continua com gráfico bem ruim Agora vamos ver aqui... Skycam... 5... Bom... E... Skycam... 5... Então... Vamos ver aqui uma coisa Porque eu acho que tem que... É... Botar aqui... Ah não... Esse bloco aqui não dá pra botar Beleza... Pera aí... Vou botar aqui esse Skycam bloco aqui mano... É... Vamos ver aqui como vai ficar... Deixa eu botar aqui os blocos... Uhum... Agora fecha aqui... E... Aqui... Agora vamos ver... Skycam... 5... Aí... Agora dá pra ver... Hum... Skycam... 5... Opa... Tem que... Dar um espaço... Skycam... 5... Oxi... Tinha pegado agora em... Skycam... 5... Que estranho... Skycam... 5... É... Não sei o que aconteceu... Skycam... Hum... Tava este divulgado... O comando... Ou então... Não sei o que tá acontecendo não... Skycam... Mas... Tá bem limitado... Então eu vou ver aqui... O próximo comando que é... NoFog... No... Fog... Claro... Não sei o que tá acontecendo não... Mas... Era pra tá pegando... Mas tá pegando mano... Vamos ver aqui... Quebrar o bloco... No... Fog... Vou botar de novo aqui... NoFog... É... Cara... É isso aqui... O Skycam 5... É muito mais ampliado do que o... Do que o 1... E o... Normal... Fica muito... Muito mais longe... E agora vamos testar aqui... O... O... NoFog... Aparentemente não tá pegando... NoFog... Bom... NoFog não tá pegando aí... Porém... É um comando que deixa os blocos invisíveis... Algum coisa do tipo... Mas quando tiver... De boa... Eu vou trazer no canal... Vamos testar aqui mais uma vez... NoFog... Vamos testar aqui... Em uma... Realme normal... Testar aqui... No... Fog... No... Skycam... Talvez não... Pegue em alguns lugares... Skycam... É... Bom... Aqui no lobby não pega... Então vamos ver aqui... No meu shopping... Hum... Sky... Skycam... Então aqui no meu shopping tá pegando de boa... E... Eu acho que a rama tem que ser sua... Pro quanto funcionar... Vamos ver aqui... Deixa eu dar uma olhada aqui... Skycam... É... É... Dá pra ver tudo direitinho... Tá incrível mano... O cara... Tá bem top mano... Aqui... E... Admitir viu... Tô top em rounds desse tipo aqui... Tipo de House... Mas... Mas em round shop... Algum coisa do tipo... Acho não comir muito não... Vamos ver de novo aqui... Skycam... 5... Skycam... 5... Tá top... Ó, cara... Agora vamos direitinho... É, isso aqui ficou bem... Ramos assim ficou top, né? Vamos tudo direitinho... Pode até tirar uma flit aqui, né? É, é isso aí, galera. Esse aí é o Skycam. Agora no fog... Tentar de novo aqui, no fog... É, não pega. Só que é fog... Então... More fog... É... Vem aqui... No fog... Não pega. Então esse aí é lá os comandos aí... Skycam 1, Skycam 2... Quer dizer, Skycam 1... Skycam normal e Skycam 5. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Deixa o like aí... Compartilha o vídeo... E até a próxima aí, galera. Tchau.